Essa semana, um chinês conseguiu craftar uma nova skin top 1 do mundo, não apenas com o melhor pattern possível pra essa skin aqui, que é a 5.7 Case Hardened, mas também com o float mais baixo já criado na história pra essa skin, cara. Eu vou mostrar pra vocês aqui, e olha, eu acho que essa skin talvez possa alcançar aí 40 mil reais, mano. Pensando assim, talvez o máximo tá 30, 40 mil reais que esse chinês acaba de criar. Na minha opinião, essas 5.7 aqui podiam valer até mais, né? Ó, o vídeo tem uma qualidade meio duvidosa, porque pra eu baixar do lado o Bilibili, que é tipo o YouTube da China, mas o chinês foi meio que direto ao ponto ali, fazendo o contrato de troca, nem deu pra gente ver direito os itens que ele botou, né? Ficou colocando o console ali na frente pra esconder a skin que saiu no contrato de troca, fez essa montagem grotesca aí, mas enfim, tudo bem, né? E ele craftou, mano, tá tudo em chinês, mas ele craftou uma 5.7 Blue Gem insana, a mais cara já criada na história. Eu não sei se ele teve alguma reação aqui, acho que foi só uma musiquinha mesmo, né? Mas a gente viu ali, o cara nem mostrou direito as skins do contrato, não deu nem pra entender direito o que aconteceu, mas também não é muito isso que importa, não é a chance de criar a skin. A questão é que ele criou essa 5.7 aí, que eu diria assim, o preço mínimo, mínimo, mínimo dessa skin hoje seria 30 mil reais, e eu já já vou explicar porquê, inclusive tem uma bem parecida com essa no Brasil. E bom, nós temos uma postagem aqui por esse usuário do Twitter Maroco, ele falou que a nova hashtag um float mais baixo, hashtag um pattern pra 5.7 Case Harden foi craftada hoje com um float, meus amigos, de 0.0024. A 5.7 mais cara Blue Gem já craftada aí na história das skins de CS. Ela não foi registrada ainda no CS Float. Porque acredito que é um inventário chinês, meio privado, e o cara só registrou lá no Buff, mas até então a 2.78 com o menor float do mundo, que é 0.003, estava no inventário do PDRZ, que é um brasileiro que ficou aí no top 4 inventários do Brasil, né? E ele tinha pagado 5 mil dólares para comprar essa 5.7zinha aqui, que era a 2.78 com o menor float existente no mundo, mas não era a Blue Gem mais cara de todas pra 5.7, por quê? Outro pattern considerado top 1 também, né? O pattern irmão gêmeo do 2.78, que é o 690, já existia aqui com o float baixíssimo de 0.002. Essa aqui que é uma skin que provavelmente deveria vender por 30 mil reais ou mais, né? O pattern 690 e 278 tem o mesmo valor, e ó, o float era 0.0027. Agora, essa aqui tem o float de 0.0024. Foi por muito pouco, eu acredito que o chinês já sabia que se desse certo o contrato, ela seria top 1 do mundo. Ele provavelmente colocou skins ali, que tinha um float muito baixo, pra caso caísse a 5.7zinha no contrato fosse essa daqui, né? E bom, se eu calculei corretamente aqui os itens que ele colocou no contrato de troca, foram esses 10 aqui, ó. E a porcentagem de craftar essa 5.7zinha era apenas 7%. Então, tipo assim, muito difícil de sair essa skin aqui, não foi um contrato de troca fácil, mas o chinês conseguiu craftar a nova 5.7zinha Blue Gem, top 1 do mundo. Melhor float já criado até hoje, no melhor pattern. E essa skin criada acaba de desbancar a 278, top 1 do mundo que tava no Brasil. Essa daqui agora é a top 2, mas de qualquer forma, ela já não era a top 1 geral mesmo. Então, não é como se o PDR fosse perder muita grana na hora de vender essa skin aqui. Provavelmente ele vai segurar por mais um tempão e vai conseguir vender acima de 5 mil dólares, que foi o que ele pagou. Vídeozinho rápido hoje, só pra dar essa notícia aí pra vocês. E pra falar também que eu estou comprando skins de CS, usando principalmente o meu Twitter e o meu Instagram. Sempre vai ter alguém pra responder você lá. Agora a gente aumentou um pouco a equipe, não vou cuidar das DMs sozinho, porque tem muita gente que me procura pra vender skins. Então, se você precisa, os links das minhas redes sociais estão aí na descrição. Eu pago a vestinha, o preço muito justo, mais do que as lojas de skins do Brasil e os grupos do Facebook aí de compra e venda de skins. Então, precisando, me chama lá. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau.